Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Preparado para mais uma microaula? Pois bem, bora lá! Antes de começar, eu gostaria de falar sobre a aula da semana anterior. Foi bem prática, bem rápida. Nós falamos sobre os homógrafos, que são palavras que têm a mesma escrita, a mesma grafia, porém, significados, com significados diferentes, até mesmo a fonética, o som, né? É diferente. A gente fala de maneira diferente, né? Muda. Mas a grafia permanece igual. E hoje, a gente vai falar sobre os homophones, que são os homófonos. Romo vem de mesmo. E fones vem de fonética, ou seja, o som. Então, o mesmo som. Então, é o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre as palavras que têm o mesmo som, a mesma fala, porém, significados diferentes e até mesmo a escrita diferente. Então, vamos aos exemplos primeiro em português, tá? Observem na seguinte frase, que eu vou trabalhar com duas palavras homófonas, e eu quero que vocês identifiquem. Eu fiz 100 docinhos para a festa, sem precisar de ajuda. Qual é a palavra que é homófona? 100. 100. No primeiro caso, 100 com C, que é um 100, né? 100 com C. A quantidade de docinhos é um número. 100. 100 docinhos. Sem precisar, sem a preposição que significa ausência, falta de alguma coisa, né? Sem precisar de ajuda, né? Então, percebam que é a mesma pronúncia. Porém, o significado é totalmente diferente. Gente, agora é ver do inglês. Eu vou falar uma frase e vocês vão tentar identificar quais são as palavras que são homófonas, tá bom? Então, my son told me the sun is brighter. E aí, qual é a palavra? My son told me the sun is brighter. Qual é a palavra? Ficou bem fácil, né? My son. Son significa filho, tá bom? Quando eu digo the sun is brighter, estou dizendo que o sol está mais brilhoso, mais radiante, tá bom? Então, sun com O. A escrita é diferente. É com O, mas significa filho. E sun com U significa sol, tá? Então, a pronúncia é a mesma e a escrita é diferenciada, tá bom? E o significado também. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho o conteúdo. E qualquer dúvida, a gente tira amanhã na nossa aula de interação, certo? Não esqueça, eu quero ver vocês todos lá, tá?